Reunindo personalidades de vários municípios e amigos de Santa Catarina, o almoço oficial comemorativo do dia do município efetuou-se esta sexta-feira, 25 de novembro, marcado pelo clima de confiança e esperança que Beto Alves e a sua equipa têm vindo a provocar nos santacatarinenses. Em breves palavras, o presidente elencou os grandes desígnios da sua governação para alavancar o progresso e o desenvolvimento de Santa Catarina e de Santiago Norte. Nunca se faz um discurso, mas é apenas um momento de agradecimento. Muito obrigado, senhoras e senhores. Vamos no Paiós, para hoje, ao sair do município de Santa Catarina, nunca comemora sete e oito anos de existência desse município. Nunca podia deixá-la de cumprimentá-la com nós e fazê-la esse convite com a Iós por campo. Não tenho entendimento, mas sonho às presenças de todas as atividades que têm decorrido nos últimos dias que têm grandeza e o terceiro maior conselho do país, segundo dia de Santiago. Então, não tenho entendimento, mas não mereço um lugar de destaque e não mereço ter mais visibilidade. Por isso, não convido a nós tudo, não queria agradecer os senhores para nós ter aceito o nosso convite. Existirante aqui, eu estou próximo desse município, preocupado com esse município, que tem todos os desafios, tem todos os constrangimentos, tem todas as dificuldades, mas não estou considerando, mas todas as dificuldades que houve na passada, que é fatalidade pelo município. Hoje, não tem inaugurado uma nova era, um novo tempo. Então, aquilo que tem sido o nosso trabalho, identifica tudo que as dificuldades que luta conche as dão, não conche o conselho direito, de uma conta a outra, de não ter identificado prioridade, e, por isso, nos está também atrás de solução, com a equipe empenhada, com a equipe jovem, luta conta com o empenho, com a dedicação de toda a equipa, mas também com a contribuição de todo o que é que tem ligação, que tem amor, que tem paixão, que tem se consigo. Próximo tempo, não está havendo uma outra imagem desse conselho. Seguramente que, nos próximos quatro anos, nunca se está bem a fazer concorrência à praia, não. Não se está bem a procura. Nós, no lugar, não se está bem a pôr esse conselho. Não é o lugar que merece, que durante algum tempo, houve sempre constrangimentos, mas não se tem ido para não finta, constrangimento, mas também não se anima hoje a se manuflar nesse longo tempo, não tem parceiros mais disponíveis, e até dar sinais, sinais claros, e que não está conta, na partida de janeiro, não tem descolha, e não tem ganha velocidade de cruzeiro. Nós, não tem as responsabilidades, o Santiago Norte. Tudo, desenvolvimento de Santa Catarina, da raça, desenvolvimento de Santiago Norte. Na turismo, nunca creio que turistas, bem-se, se me aconteçam, que não me deram uns 10 ou 12 autocarros, para que temos ofertas. Não creio que para termos ofertas, para termos produtos, para pôr à disposição de turistas para o consumo, para gerar rendimentos, para gerar riqueza, para o ganho e a visibilidade. Próximos quatro anos, seguramente, devem ser quatro anos de investimentos, de infraestruturação, de requalificação, de cidade chamada, para que no transforma a cidade chamada, num cartão de visita, que tudo quem aqui pensa em Tiago, tem Santa Catarina como referência de silêncio, para visita e para viver. Mas isso, cataripo perigo, só de cama no ciclo, e com empenhamento de tudo nosso, cada um, nesse setor, que faz-se parte, que não transforma nesse conselho, e por isso, não creio que nós, mas não creio que nós, quando conheço colaboração, porque nós, não devemos se for necessário 24 horas por dia, para não transformar esse conselho num conselho de referência, num conselho de desenvolvimento, num conselho de nosso orgulho. Muito perigoso, muito perigoso, todas as atividades cataricórias que são durante esse primeiro universo. O conselho continua, se movimenta, tudo é dinâmica, e para continuar o lombriano, para que não consiga arrastar tudo o Santiago Norte, tudo o Ilha, para concentrar a atenção nessa área da Catarina. por isso, luta conta com nós, e os poli conta conosco. Continuação de Ponte Asta, de Lili e Tigo Mico. Muito obrigado. Santa Catarina Marco Rumo em Santiago Norte.